Atenção ao meu comando, um estudante de 14 anos foi morto a tiros ao sair da escola, aconteceu aonde? Aconteceu hoje, hoje no residencial, bate o TP comigo amado, na zona leste de Terezina, bate o TP no Chapadão do Curisco, capital da quentura. Segundo informações, o crime seria motivado por briga entre organizações criminosas de malelementos e sanguidolentos. Lucas Anjal, que é o repórter em sistema de plantão 24, bota a câmera aqui um pouquinho, velho, que eu vou ao nosso comando organizar. E aí você, atenção Alisson, tu coloca aquela vinheta que eu te mandei, que tu editou lá do desenho antigo. Atenção ao nosso comando, pega comigo, pega animado, saiba a balanca, põe no brilho aí! Nas redes sociais, a postagem com frases de ódio feitas pelo PCC comemoram a morte do adolescente. Pedro Leonardo, de 14 anos de idade, foi executado ao lado da escola municipal Itamar Souza Brito, na rua Salitre, região do Cidade Jardim, zona leste de Terezina. Ele foi socorrido por moradores e levado para o hospital da região, mas morreu ao dar entrada na unidade. As equipes do 5º Batalhão atenderam a ocorrência do crime. Tivemos a solicitação através do Copom, que tinha uma pessoa alvejada por disparo de arma de fogo. Viemos até o local. Quando chegamos ao local, fomos informados por populares que a família já tinha recolhido, né, tinha pego o adolescente e conduzido até o hospital São Carlos Borromeu, que ele veio ao óbito lá no hospital. Conversando com a equipe médica, aproximadamente um certo disparo de arma de fogo. Acionamos os órgãos competentes, que inclusive chegaram agora ao local e a DHPP vai tomar as devidas providências que o caso requer. O adolescente havia acabado de sair da escola e ele fazia exatamente esse percurso, já indo em direção à sua casa, quando foi abordado pelos criminosos que abriram uma sequência de disparos de arma de fogo. Ele foi atingido exatamente neste ponto, onde o cinegrafista Ibamar Borges mostra agora. Foram pelo menos sete disparos. Quatro deles acertaram a cabeça do adolescente, o que deixa claro para a polícia que o crime foi uma execução. As equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local de crime, fazendo levantamentos e colhendo informações com testemunhas. Eu gostaria que você acompanhasse a nossa reflexão daqui, desse palco, do alto dessa tribuna, como uma autoridade cidadã, porque cada trabalhador, cada pai de família é uma autoridade e é a maior autoridade do país, a chamada autoridade cidadã. Acompanhe nossa reflexão e mande sua mensagem para cá. Se você concorda comigo, diga por que você concorda. Cadê meu zap? E se você não concorda, diga também. Não concordo por isso, por isso e por aquilo. E coisa e tal, e tal e coisa, compadre e pagoa. Porque, meu pai, o Brasil já está dominado, controlado, pelo que a gente chama de cleptocracia, que é o país comandado pelos bandidos. Olha aí o que é que o alinhamento, o acoloiamento desse PCC, bonde dos 40, família do norte, vai falando aí o nome dessas facções. Essa turma toda tem alinhamento com a ala enorme dos políticos do Brasil. E cleptocracia é um país, não é só o Brasil não, o Brasil está assim, mas chegou devagarzinho. Foi chegando aos poucos, isso não chegou de uma vez, cabum. Isso foi entrando, foi entrando, e nós como população, fomos, não é, fomos, a gente foi deixando. Porque se você, diante de uma situação como essa, onde a polícia só prende, prende, a justiça solta, o que é isso? Isso é uma monstruosidade, pô. E se a gente, como população, não se insurge, não se leva, como é que se insurge? Putz, você sabe onde é o prédio do Tribunal de Justiça. Então, não é só o padre ir lá sozinho, tem que ser o povo esclarecido. Agora, o povo é muito manipulado com guerra de estratégia psicológica, com Flamengo e Corinthians, com Carnaval, com Micarina, Micareta, essas coisas, para iludir a pessoa da realidade brutal que nós estamos vivendo. Que é o nosso jovem, o garoto saiu da escola, putz. Saiu da escola, quando saiu da escola foi assassinado, porque tem alinhamento também com as facções criminosas. Esse garoto estudante. O que me assombra, o que me assusta, não é, gente. É a ousadia dos bandidos, é a omissão nossa. A omissão de nós, cidadãos de bem. Ah, vai deixando isso aí, deixa como tá, para ver como é que fica, deixa como tá, para ver como é que fica, eu tô doido. Eu não tô doido, rapaz, eu fico muito real, enquanto isso aí vai ser só essa passação de pano para esses bandidos. A polícia é excelente, a polícia é nossa heroína, a polícia vai lá. Agora, tem um sistema jurídico aí todo contaminado, putz. Esses caras saem, esses caras vêm das universidades, esses juízes, esses embagadores, já vem com essa mentalidade de que bandido tem que ser solto, de que bandido é vítima da sociedade, essa mentalidade é diabólica, é monstruosa. Eu tô louco, eu não tô doido, meu pai. Você tá comigo ou tá comendo? Comigo tem água na cabaça.